Música Dicas Pessex, presta atenção, funções orgânicas, funções nitrogenadas, pessoal, apresentam um caráter essencialmente básico, portanto, toda vez que eu tiver uma função nitrogenada dentro da minha química orgânica, se eu precisar neutralizar aquele meio, você vai buscar sempre um meio ácido. Normalmente, para uma base orgânica, nós vamos procurar uma substância de caráter e ácido também dentro da orgânica, um ácido fraco, normalmente, que são os ácidos orgânicos. Para mais dicas como essa, acesse o curso Cidade e conheça o nosso material completo para a Pessex. Um grande abraço, vejo você na próxima dica. Música 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 Música